Alberto e Bruna fazendo uma dupla aqui dançando pra gente. Vamos já estar doido pra entrar. Alô, som. Falei, galera. Essa é a banda Z90, representando a recuperação de mercado. Também. Vamos mandar um groove aí pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Vou colocar o óculos aqui pra ficar invisível. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... I'm gonna find it off A seven nation army couldn't hold me back They're gonna rip it off They take the time right behind my back And I'm talking to myself tonight Because I can't forget Back and forth through my mind Behind a cigarette It's come from my eyes Stay sleeping Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Alô, São Gonçalo Sacarézinho Alô, Niterói Avião Alô, localidade Sacarézinho Avião Cuidado com o disco voador Eu tiro essa escada daí Essa escada é pra ficar aqui fora Eu vou chamar o de... Tim Maia Tim Maia Tim Maia Tim Maia Tim Maia O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil E foi o paixão antiga E aquele beijo que ele ganhou na sua amiga E o que que deu Um funk na cabeça O que que deu Um funk na cabeça Alô, alô, W Brasil Alô, Niterói Alô, alô, W Brasil Jacarézinho Avião Jacarézinho Avião Avião Cuidado com o disco voador Eu tiro essa escada daí Essa escada é pra ficar aqui fora Eu vou chamar o de... Tim Maia 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 Vamos ficar de pé aí, galera Mas vamos pra cima Vamos dançar, vamos! Esse é dia noventa Chegando na parada Como quem não quer nada Botando pra quebrar Sem sair de cima Não sei que 2 vão 2 ao 4 Eu tô na Rio, o sul que tá na B e o skate tá no pé O grudo é nosso som e agora eu quero ver todo mundo de pé Todo mundo de pé E a galera lá do Morro do Salgueiro e Midigal Tá querendo balançar A torcida do Corinthians e Flamengo tá tão bem Tá querendo balançar E o povo do Nordeste do Chachado quer o quê? Tá querendo balançar A Bahia do Patuque da Bandinha foi de sal Tá querendo balançar Brasileiro vive na rata O pagode é o canto da marca Tá rolando até bananeiro É ju, é ju ou é ferrito Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, cidadão, cidadão Quebra de cá, é quebra de lá Tá querendo balançar Um olho aqui e o outro por lá Tá querendo balançar Na palma da vó, o povo esquentar Tá querendo balançar Fica o ba-ba-ba e o ba-ba-ba Tá querendo balançar Fica o ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Música Vamos fazer o seguinte para acabar então Vamos que é braçote Mais um lucro, desce a mão aí Música 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 Música